Música Estou agora encerrando o ensaio de fotos dos meus 15 anos A festa está do jeito que eu queria E eu espero que todo mundo curta bastante, dance bastante, aproveita bastante Música Bem gente, eu queria estar aqui compartilhando com vocês Um pouco dessa emoção, que é a gente estar assim com uma menina Completando 15 anos E queria também agradecer a presença de todos que estão aqui E espero que todos se divirtam, curtam bastante Porque é uma coisa assim que a gente nem, no meu caso mesmo, nem pensava tanto em fazer Mas foi tanta vontade da minha filha de realizar esse sonho e tudo Então é o seguinte, é o sonho dela, espero que todo mundo curta E eu só tinha uma coisa assim que eu queria deixar bem claro para falar dela Eu queria dizer que se há 15 anos Música Me fosse dada a oportunidade De, por Deus, de falar assim Você pode escolher a filha que você quiser Você vai ter uma menina E você pode escolher Da forma que você quiser Do jeito que você quiser Faça aí E me dê essa receita aí Que eu vou lhe dar do jeitinho que você está pedindo Não sairia, acho que nem um quinto Do que Isa representa para mim Eu queria agradecer a Deus, né, primeiramente E a meus pais Porque sem eles não deveria nada disso Música Música Música